Olha só, pessoal, mais um caso de ministro do governo Dilma, que é corrupto. Olha só quem imaginaria isso, não é mesmo? O pessoal votou no Lula, um corrupto condenado, todo mundo sabe que é ladrão. E está surpreso agora que o ministério tem um monte de corrupto? Mas tem mais coisa nessa história. Vamos entender qual é a desse ministro das comunicações aqui do governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Miojo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só a notícia que saiu aqui em vários jornais na Terra, no Estadão. O Estadão está bonito a reportagem, cheio de gráfico e coisa e tal. Juscelino Filho é o nome do ministro e ele teria usado verbas do orçamento secreto para asfaltar a estrada que passa pela propriedade dele, que dá acesso à propriedade dele lá no Maranhão. Ele é lá do Maranhão, então ele conseguiu lá através do orçamento secreto verba para asfaltar aquela área. E está aqui, o que está em verde nessa figura aqui são as terras da família. A família dele já tem fazenda lá há muito tempo. Dele mesmo é essa área em azul aqui. E além de asfaltar isso daqui, a propriedade dele tem uma pista de pouso e um L ponto também na propriedade dele, coisa muito chique. Então, na cidade de Vitorino Freire, uma cidade do interior lá do Maranhão, onde 42% das pessoas não tem rua asfaltada na frente de casa, a fazenda dele foi asfaltada. Olha que chique, né? Lógico, né? Bom, o que ele disse? Ele disse que na verdade aquilo ali não foi para a fazenda dele, tem várias comunidades ali na região e coisa e tal, um monte de comunidade ali, e a estrada, por um acaso, fez um mero acaso que a estrada passava em frente à casa dele, entendeu? O problema ele asfaltou por causa das comunidades. Você pode ter certeza disso porque você sabe o quanto político é um ser confiável e absolutamente não pensa em si mesmo, pensa só nas pessoas, né? É aquele negócio, e veja, eu não estou dizendo nem que ele fez essa coisa de asfalto por conta de ajudar ele a entrar ou chegar ou sair da fazenda dele. Vocês sabem que qualquer sítio ou fazenda com acesso via asfalto valoriza para caramba, né? Porque estrada de terra, bem ou mal, você consegue usar a maior parte das vezes sem problema, mas se chover muito, se tiver algum problema, você pode ficar inacessível a sua fazenda, o seu sítio. Então é natural que qualquer pedaço de terra que tenha acesso por estrada asfaltada tenha um valor maior, né? E aparentemente é o que o cara fez aqui, né? É lógico que ele fez por interesse próprio, né? Orçamento secreto é aquilo que eu falei para vocês. Eu acho uma coisa positiva no final das contas. Eles estão querendo dizer aqui que era ruim, tá vendo? Orçamento secreto e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falo. Pelo menos tira o poder de influência do presidente da república. O deputado acertou direto com a comissão de orçamento e deu a verba para ele mesmo. Aí você fala assim, o que muda agora sem orçamento secreto? Agora tem que passar pelo Lula para aprovar também. Ajuda alguma coisa? Não, não ajuda nada. A única coisa que vai acontecer é que agora só vai passar o dinheiro se for um deputado que vota para o Lula. Mas vai ser projetos desse tipo do mesmo jeito. Para que você acha que são essas verbas que deputado consegue para ajudar a população? Não, é tudo para ele mesmo. É lógico, pô. É evidente que é isso, né? Agora, é lógico. Como tudo, tem algum porém nessa história aqui, né? Não, é um absurdo que ele fez, não tem desculpa o que ele fez e coisa e tal. Agora, adivinha. É mais um ministro do União Brasil. É, ele não é do PT, não. Ele é do União Brasil. O União Brasil, vocês sabem, fez um acordo com o Lula. Por quê? Porque o Lula precisa ter no mínimo uma base no Congresso. E o União Brasil ganhou três ministérios. E o pessoal do PT ficou injuriado com isso. Não aceita de jeito nenhum esse negócio do União Brasil ter três ministérios no governo Lula. mesmo não garantindo apoio integral ao Lula, tá? O União Brasil, formalmente, vai ser apoio ao Lula. Mas, na prática, a maior parte dos deputados não vai votar com o Lula. E o pessoal do PT tá injuriado com isso. Primeiro, pegaram a miliciana lá aqui no Rio, né? Nem sei se o nome dela. Aquela ministra que era ligada aos milicianos aqui no Rio. E daí, ela também era do União Brasil. Isso daqui, de novo, é matéria paga pelo pessoal do PT. Evidentemente que é. Tem muita gente no PT querendo derrubar esses ministros do União Brasil. E eu acho ótimo essa briga. Porque, bom, primeiro porque o cara é um sacana mesmo. Tá na cara que fez coisa errada aqui. E segundo, porque... E a mesma coisa vale pra ministra lá do turismo também. Que também realmente tinha ligação com o miliciano. Superfaturou obra e coisa e tal. Tá na cara que é isso daí. Mas, veja, é lindo isso. Ver o PT querendo eliminar a União Brasil. Por quê? Porque é o que o Lula falou. A União Brasil, ele precisa da União Brasil desesperadamente. Se a União Brasil sair do governo, ele vai acabar perdendo tudo no Congresso. Não vai conseguir aprovar nada no Congresso. Sim, você pode até concordar com o pessoal do PT que três ministérios pra um partido que não vai entregar nem apoio completo é muita coisa. Mas o Lula não tem opção, meu amigo. É caro porque ele não tem nenhuma outra oferta melhor do que essa. Ele tem que dar esses ministérios mesmo pro União Brasil. A opção do Lula seria... Ah, não. Tira o pessoal do União Brasil e bota alguém do PT. Que é o que os petistas querem. O pessoal que plantou essa matéria aqui no Estadão quer isso. Quer fritar o cara, mais um ministro fritado do Dilma, para botar mais alguém do PT ali da corja da esquerda. Só que, poxa, isso não vai ajudar o Lula em nada. Porque os votos da esquerda ele já tem. E não é suficiente pra ele aprovar nada no Congresso. Ele precisa da União Brasil. Então, aqui eu tô torcendo pra briga. Eu quero que todo mundo se ferre nessa história aqui. Tanto o pessoal que tá acusando ele, quanto o próprio, né? Porque aí a União Brasil sai do governo, sacaneia o Lula e pronto. E a União Brasil também fica sacaneado porque tentou lamber as bolas do governo novo. Vai ficar marcado por isso. Sem conseguir ganhar a reeleição no futuro, né? Então, pronto. Mais um escândalo. Além do que, vamos combinar, né? O pessoal votou no Lula. Fez o L. O cara que é condenado por corrupção em quatro tribunais diferentes, por 18 juízes diferentes. Todo mundo viu todas as provas ali no processo dele. Todo mundo chegou à conclusão que ele é um corrupto, um bandido, o Lula. Aí o pessoal vai e vota nesse cara. Vai querer o quê? De uma sociedade, de um país, de um governo? Não tem outra coisa pra se querer aí, né? É isso mesmo. Vai ser um monte de bandido. E olha só. É o que eu falo pra vocês. O problema não é que os ministros da União Brasil são particularmente ruins, não. Todos os ministros do Lula são políticos cheios de... Se puxar uma pena, meu amigo, sai galinha dali. Cada pena que você puxar, sai uma galinha desses ministros do Lula. O problema todo é esse. Por que que estão puxando as penas só do União Brasil? Porque é o pessoal do próprio PT querendo queimar. O pessoal do PT que tem acesso ao Estadão, tem acesso ao Terra, a esses jornalistas mainstream. Então eles querem queimar esses ministros do Lula, do União Brasil, pra tirar eles de lá. Ah, pro Lula não. Tira então esse pessoal, vamos botar gente do PT aqui, não sei o que lá. E estão fazendo essa queimação de filme do cara. Mas dá pra fazer isso, meu amigo, com qualquer ministro ali do Lula. Qualquer um que você pegar. Por exemplo, esse outro caso aqui, não tem como desculpar, porque o Lupe é do PDT. Ainda assim tá arriscado ser gente do PT querendo tirar o cara do PDT. Porque PDT é esquerda também. O PDT vota com o Lula completamente. Que é no ministério ou não, né? Mas tem muita gente no PT que não gosta do Lupe, do PDT, porque o Ciro Gomes não quis apoiar o Lula mais enfaticamente. Então, olha só o caso aqui. O caso é esse rapaz aqui, de nome Paulo Roberto dos Santos, que foi nomeado pelo Lupe para uma das chefias estratégicas lá. E esse cara já foi acusado de corrupção, também já foi condenado por corrupção. Qual que era o esquema que ele tava? Que a Polícia Federal investigou desvios da ordem de 400 bilhões de reais na pasta. E o que indicava é justamente que ele tinha feito um esquema de cobrança de propina pra regularizar o registro de organizações não governamentais. A história é a seguinte. Vocês sabem que aqui no Brasil, sindicato e ONG é negócio, né? O pessoal abre uma ONG. Ah, e uma ONG? Uma organização não governamental. Eles estão preocupados em melhorar a sociedade. É uma porcaria nenhuma. É um negócio. Eles querem ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro com isso, eles têm alguns passos que eles precisam percorrer. Um deles é registrar. Seja o sindicato, seja a ONG nos ministérios lá de Brasília, né? Então, havia um esquema desse também, de pagar pra você registrar sindicato. Sindicato no Brasil. Hoje em dia não tem mais tanta vantagem, tá? Porque não tem o imposto sindical. Mas, até pouco tempo atrás, e é possível que volte isso, ter sindicato, sim, fazia muita diferença. Imposto sindical é uma fortuna. O pessoal ficava rico com esse troço. Só que como é que você cria um sindicato? Você pode inventar uma categoria, né? Sei lá, eu posso fazer o sindicato dos youtubers que falam de política anacocapitalista no Brasil. E pronto. Criei esse sindicato. Registro lá no Ministério do Trabalho. E agora eu vou poder cobrar imposto sindical do Cogos, do Alexandre Porto, do Rafael Lima, da galera anacocapitalista. E pronto. É assim que funcionava. É exatamente assim que funcionava. O pessoal inventava uma categoria e tinha que registrar no Ministério do Trabalho. O problema é, pra registrar no Ministério do Trabalho, meu amigo, tem que lavar a mão. Uma mão lava a outra, né? Tem que dar aquela molhadinha tradicional. E era o esquema que esse rapaz aqui fazia. E é lógico, né? Voltou. Voltou o esquema. É evidente. Você acha que não? É o que eu falo. O pessoal votou num cara que é reconhecidamente corrupto. Que ficou preso por corrupção não sei quanto tempo. Espera o quê? Esse governo, meu amigo, é o governo dos corruptos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.